Então, passo a chamar o item de número 5, é o processo para T8.500.5727.2012.11. Cálculo extraordinário das tarifas de uso do sistema de distribuição para as centrais geradoras conectadas em 138KV e 88KV e para as centrais geradoras com concessões prorrogadas aludidas na medida provisória 579 de 2012. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Por meio da nota técnica 160 de 8 de novembro de 2012, a SRD propôs a abertura de audiência pública a fim de obter subsídios e contribuições aos critérios e às premissas a serem adotados no cálculo extraordinário das turcas de G aplicáveis às centrais geradoras. É o relatório. Procuradoria. Mais um daqueles casos de regulação por parte da ANEL do dispositivo da MP 579, e aqui a matéria está no âmbito de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, e também do próprio artigo 13, parágrafo 1º da MP, combinado com o artigo 4º, parágrafo 3º da lei da ANEL, que exige a necessidade de audiência pública. Então a matéria, de fato, está em condições de ser apreciada pela diretoria. Dispõe o artigo 13, parágrafo 1º e 2º, na verdade, que o 2º é a revisão das distribuidoras, né? Não é isso, Dr. Carlos? Primeiro é a transmissora, o 2º é a distribuidora, né? Na verdade, aqui é o artigo 13, parágrafo 1º e 2º da medida provisória 579, que na hipótese de os concessionários de geração, transmissão e distribuição terem antecipado os efeitos das prorrogações de suas outorgas, o poder concedente definirá a tarifa ou receita inicial que lhe forem aplicáveis, e a ANEL realizará a revisão extraordinária das tarifas de transmissão e das tarifas das concessionárias de distribuição para contemplar as referidas tarifa ou receita inicial. Ressalta a SRD a necessidade de que o cálculo extraordinário da TURG seja realizado concomitantemente com o da TURG, objeto da P91 de 2012, uma vez que deve-se redefinir os valores dos encargos relativos à componente tarifária TURG-T, devido por cada distribuidora nos termos da resolução normativa 349-2009. Considerado o prazo de 11 de dezembro de 2012 para a publicação do cálculo extraordinário da TURG e, consequentemente, da TURG-G, o período de contribuição será excepcionalmente de duas semanas. Notou a SRD que há que se fazer distinção entre as centrais geradoras que participarão do sistema de cotas e as demais, isso porque aquelas que tenham suas concessões prorrogadas e participem do sistema de cotas, terão TURG nominal, a qual será definida com base na metodologia estabelecida na normativa 349-2009, para aquelas conectadas em 88 e 138 KV, e na normativa 166-2005 e PRORET, para aquelas conectadas em tensão igual ou menor a 69 KV. Cumpre observar que a receita das transmissoras consiste em uma das componentes de cálculo da TURG-G das centrais geradoras conectadas em 88 e 138 KV, já as tarifas das centrais geradoras conectadas em nível de tensão inferior a 89 KV, é afetada pela supressão da RGE e pela alteração da valoração das perdas de energia elétrica, perdas essas que são afetadas em razão da diminuição do custo de compra de energia elétrica pelas distribuidoras. O artigo 22 da resolução nativa 166-2005 e o parágrafo 38 do submódulo 7.3 do PRORET, estabelecem os critérios de cálculo da TURG-G para as centrais conectadas em tensão inferior a 69 KV, respectivamente para as distribuidoras que ainda não passaram pelo terceiro ciclo de revisão e para as distribuidoras que já estão no terceiro ciclo. No primeiro caso, aquelas que ainda não passaram pelo terceiro ciclo, a TURG-G para as centrais geradoras abaixo de 88 KV é a menor tarifa de ponta do segmento com som. Para as distribuidoras que já passaram pelo terceiro ciclo, por seu turno, a TURG-G corresponde à última tarifa estabelecida segundo tais critérios reajustada monetariamente a cada processo tarifário. Para ambos os casos, o impacto na TURG-G se dará pela redução da componente tarifária do encargo RGR e da componente de perdas técnicas, resultado da diminuição do custo de aquisição de energia das distribuidoras sem qualquer alteração para as demais componentes tarifárias. Para o cálculo extraordinário da TURG-G das centrais conectadas em 88 e 838, a SRD propõe a utilização da base de dados do ciclo 12-13, aprovada pela resolução homologatória 13-15 de 2012, o que implicará a manutenção das informações das 35 redes unificadas. As únicas informações a serem atualizadas, segundo a SRD, são as receitas por RU e a rápida rede básica, dados de entrada do programa Nodal. A receita da distribuidora, considerada na componente TURG-G-D barra DIT, será atualizada financeiramente pelo IGP-M até dezembro de 2012. A propósito do momento de aplicação das novas TURG-G, a SRD esclarece que as TURG-G das centrais com remuneração por tarifa que aceitarem prorrogar seus contratos de concessão terão só os TURG-G com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013, independente do nível de tensão. As centrais aludidas no item 1, ou seja, que aceitarem as condições de prorrogação, deverão ter suas tarifas iniciais definidas até 1º de janeiro de 2013 e, posteriormente, serão alteradas anualmente em julho em concatenação com o reajuste da receita de digestão dos ativos de geração, mitigando a exposição de riscos financeiros do gerador, mas em desconcatenação com o processo tarifário das distribuidoras, o que será contornado por meio de componente financeiro apurado em cada reajuste ou revisão da distribuidora. Para as centrais conectadas em tensão de 88 a 138, a tarifa apurada no cálculo locacional realizada até 11 de dezembro de 2012 será homologada para vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Para as demais centrais em tensão de 88 a 138 KV, a tarifa apurada até 11 de dezembro de 2012 será referência para o processo de revisão tarifária extraordinária das distribuidoras, que se realizará até 5 de fevereiro de 2013, de maneira que a tarifa apurada a preços de 1º de dezembro de 2012 será atualizado pelo GPM até a data de revisão tarifária extraordinária das distribuidoras, que também alterará a turgia das demais centrais geradoras conectadas em tensão igual ou inferior a 69 KV. Disposto considerando que consta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública no período de 16 a 29 de novembro de 2012, com a finalidade de obter subsídios e contribuições aos critérios e as premissas a serem adotadas no cálculo extraordinário das TURG-G aplicáveis às centrais geradoras conectadas em 88 e 138, e também aquelas em tensão igual ou inferior a 69 KV. Eu voto. Em discussão, eles acham que não funcionam nada fácil, porque no dia que veio aqui o que o André relata, que é o da TURST, que foi uma decisão por um caminho, e o pessoal até tinha oportunidade de discutir com as áreas técnicas todas, e tem divergência, inclusive, de posicionamento mesmo, de entendimento das áreas técnicas, mas não é o fácil. Acho que o ideal realmente agora, e a partir da confissão de audiência pública, com as sugestões que voltarem, nós fazíamos realmente umas grandes discussões técnicas com as áreas todas, e verificávamos as vantagens e desvantagens, os problemas que tem, um método e outro aí, na realização disso aí, porque não é simples, meu nome, tem um monte de sutilezas e detalhes aí, que quando eu discuti, o pessoal discutiu comigo, é muito complicado, e tem uma, e o pessoal ainda tudo de G também, até além de tudo, uma complexidade em termos da forma de calcular e fazer isso aí, se for um modo diferente. Aqui na TURG tem um negócio interessante, porque como cai a receita da transmissora, isso afeta o cálculo da TURG-G, diretamente, porque uma das componentes é a TURG. E tem também algo que é regulamentar, que nós definimos aquele limitador, que é a TURG, a TURG é o limitador. Então, para algumas centrais, como vai cair a TURG, mexe também, por consequência, a TURG em razão do que dispõe o regulamento. Então, tem uma comunicação aqui, que a gente sem dúvida vai precisar, antes de fechar as audiências, sentar e refletir. Doutor Nelson, se pontuou bem, no dia 30 de outubro, a gente abriu a audiência no que diz respeito ao cálculo da TURG, da tarifa do sistema de transmissão. E foi adotado lá uma metodologia, foi posta em audiência pública, até para promover essa discussão, acho que até pelo tempo exíguo, e a dificuldade de agenda para reunir todos os diretores com área técnica, para a gente discutir metodologia, acabou levando a isso. Lá foi introduzido um conceito, onde todo o benefício econômico seria alocado aos consumidores. Nesse processo, que é o da TURG, a gente já adota outro conceito que não aloca aos consumidores, que é até uma posição da área técnica da SRT. E aqui tem uma posição da SRD, recatada pelo relator, que a gente respeita a proporção alocativa, de tal sorte que vai uma parte para os consumidores, uma parte para os geradores. Agora, o importante é que está na mesa as cartas, as propostas, mas que se finalize após uma discussão e que se convija num encaminhamento só. A audiência pública vai ser rica nesse sentido, para nos ajudar nesse processo. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A autor de turismo decidiu, pela abertura de agência pública, entre 16 e 29 de novembro de 2012, com vontade de obter subsídio de contribuições, critérios de premissa, seriam adotados um cálculo extraordinário da TURG aplicável às centrais geradoras, conectadas em 88, 108 KV, e parte 69 também. Eu vou complementar o dispositivo lá, o 69 também é. Para não. Obrigado.